Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, gente, eu peço desculpas a vocês Mais uma vez, porque faltou Eu mostrei aqui alguns produtos, né, pra vocês da marca Kerastase Porque esses kits ficavam em outra prateleira Além daquela que eu mostrei pra vocês, tá? Então, eu já peço desculpas só atendendo aqui pedidos de Pedidos, né, de várias pessoas que pediram a parte 2 Então vamos lá, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui O kit nutritivo e magistral Essa aqui é a versão antiga, né, hoje em dia Não existe mais a nutritivo e magistral Realmente só ficou aí a máscara intensa de cabelos grossos, cabelos finos, né Então essa aqui é uma versão muito nutritiva Inclusive o shampoo, gente, assim, ele é bem meladinho É uma delícia, então se vocês encontrarem ainda por aí Podem investir, porque realmente o shampoo é muito nutritivo Ele vai ali na vibe do óleo relax da Kerastase Inclusive ele fica bifásico, tá? Se você não agitar, ele fica com... Os brilhinhos dele vão lá pra baixo e ele fica transparente Então você tem que agitar A máscara é uma máscara bem nutritiva Mas menos do que a óleo relax, tá? E ela tem proteínas na composição Então muita gente sente, assim, a sensação de reconstrução nela Eu não consigo sentir essa sensação Mas, assim, esse kit eu tenho desde a época que eu tava fazendo transição capilar até hoje É um kit que eu gosto bastante Agora sim, eu sinto que, por exemplo, em comparação a óleo relax Essa magistral me dá um resultado melhor, hoje em dia, eu fazendo escova, tá? Então realmente eu prefiro a óleo relax E por isso também que eu não investi nela, de novo Mas o shampoo é bem bom O shampoo que continua lá nessa linha nutritiva, no caso É o Setting 1 e 2, né Que é o 1 é de cabelos finos e o 2 de cabelos grossos Mas hoje em dia até ele tem outros nomes, né Mas só ficaram eles, tá? Realmente essa dupla aqui magistral saiu de linha, tá? Continuando aqui para o kit Esse aqui é o kit extensionista Eu mostrei pra vocês ali a máscara que eu tenho da terapista, né As máscaras, né, eu tenho, acho que são 3 de terapista Mas a extensionista só tem uma Então esse kit aqui é aquele kit maravilhoso Eu comprei esse kit aqui, acho que no No primeiro ano do meu canal No final do ano Foi um kit de Natal Inclusive ele lembra até Aqueles casacos, né, daquele pessoal lá dos Estados Unidos Aquele negócio bem breguinha Eu lembro até daquele filme de Bridget Jones Então eu Eu consigo identificar, né, essa parte assim de Natal Por causa disso também tem esses coisinhas aqui Que lembram flocos de neve Então foi um kit que valeu a pena o preço Porque você sabe que o preço é extensionista, não é brincadeira Esse shampoo extensionista, gente, assim É realmente um dos shampoos que eu menos gosto da marca Kerastase Não é ruim Mas, por exemplo, em comparação aos da Ryo, sabe Os da Misencene Keraziz em relação a crescimento capilar Eu prefiro os outros, sabe Então esse é a caba que eu não usei tanto ele Ele é um shampoo que pro meu cabelo de hoje Eu sinto ele um pouco mais limpante, entendeu Mas a máscara, a máscara super fortalecedora É uma máscara maravilhosa Então pra quem tem esse problema de cabelo Quebrar, sabe, cresce Chega a determinado ponto, ele quebra Você vai gostar bastante da máscara A máscara bem, bem reconstrutora, tá Inclusive, gente É Vocês acreditam que teve uma pessoa que botou assim Ah, é muito fácil Mostrar aí vários produtos da Kerastase Todos vazios Gente, meus produtos não estão vazios, não Eu vou abrir aqui essa máscara Pra mostrar E até destampei ali umas que estão ali na minha estante Pra poder mostrar, né, minha gente Essa internet não tá pra brincadeira A internet não tá pra brincadeira Esse vídeo não vai ter edição, tá Então vai ficar assim um vídeo Um pouco mais compridinho do que eu esperava Então aqui a máscara, gente Não tem Todos os meus produtos que estão ali Realmente são produtos que estão Todos os que eu tenho, né Da Kerastase, no caso É... Tem ainda produtos dentro, tá Mas aí quando for acabando Eu vou mostrando pra vocês Será que eu fechei aqui direito? Acho que não Segura aí um pouquinho Eita Sempre, né, Milena Sai derrubando tudo, né Jesus E eu nem lembrava desse kit aqui Que eu tenho É... Da marca... Da marca não Da linha Gênesis Né Também foi um kit de final de ano Olha só Essa embalagem Até quando eu vi essa embalagem ali Eu disse Oxi, será que eu tenho Outro kit daquele Color Manifest Mas não Realmente é um kit Gênesis, tá Com a máscara Lacradinha O shampoo Essa versão leitosa É a versão de cabelos mais grossos Cabelos mais ressecados Mas não é uma versão nutritiva Mas não é uma versão nutritiva de óleos, tá Apesar de vir o nome assim Nutrifortificante, né Mas é um produto que Ele tem a nutrição sim Mas não é nutrição de óleos Tá bom? Ele vem com ingredientes de condicionamento, né Pra deixar o cabelo mais macio Aquele cabelo que é mais seco, tá E por último aqui Eu tenho ainda esse kit, gente Que é um kit de cabelos coloridos, né No caso, esse shampoo aqui Eu ainda não usei ele Porque eu tenho outro ali Que eu ainda tô usando Essa linha, gente Tem um cheiro maravilhoso É um cheiro de lixia Inclusive tem extrato de lixia É aquela linha Reflection, né Que no caso, hoje em dia É... Ficou aquela outra rosinha no lugar Essa linha de cabelos coloridos E assim, a máscara Eu gosto bastante dela Gosto bem mais do que do shampoo, tá Então a máscara, realmente Quando eu fiz a resenha É... Eu trouxe essa máscara aqui Que realmente eu só tenho uma Essa aqui é a de cabelos grossos Porque tem a de cabelos finos também Tá certo? Então, ó É essa aqui, ó A Reflection Chromatic Então, essa máscara Ela é maravilhosa O cheiro é escandaloso E aqui a gente já tem A tecnologia Kelante, tá Tanto no shampoo Quanto na máscara Na época nem se falava nisso, né Depois que eu vim Olhando aqui a composição E eu fui identificando aqui Ingredientes Kelantes Especialmente no shampoo Tá certo? Então, é uma linha Que eu gostei bastante E que, infelizmente Saiu de linha No caso, assim Ela foi substituída Pela nova versão, né Que é aquela rosinha Que agora Até eu esqueci o nome Que é uma das Que eu mais gosto Eu sentia nela Bastante nutrição Um sensorial de nutrição Sabe? Ela Se eu não me engano Ela vem com óleo Na composição Meu Deus Qual é o óleo Que ela vem na composição É o óleo de arroz É Tá mostrando aqui Era o óleo de arroz Eu sinto bastante Aqui a presença dele Tornando essa máscara Uma máscara até nutritiva Tá? Então Essa aqui saiu de linha E eu peguei também Nessa promoção Se eu não me engano Eu comprei no site Da Zatini Tanto extensionista Quanto essa outra Essa aqui eu comprei No site da Ela usa E aí vou mostrar ali Deixa eu me levantar Que eu tô no chão Eu vou mostrar ali Pra vocês Não reparem Na minha bagunça, né Não reparem Deixa eu mostrar aqui Pra vocês No caso O flash saiu, né Deixa eu reativar ele aqui Máscara Gênesis Minha gente Ah, Milena Não fica se trocando Com esse povo Tem hora que eu me troco Sabe? Tem hora que eu me troco Eu respiro fundo Mas aí, ó Os produtos aqui Eles estão até Cheios Mas que eu tenho usado Mas eles têm Essa aqui foi a que eu mais usei Porque é a mais antiga Que eu tenho, né Aquela que é a Hidrapaizan Inclusive a Hidrapaizan Ainda tem lá no site Ela usa E aproveita Antes de ter aí O aumento mundial Do grupo L'Oreal, né Elixir Últime A máscara também Que eu até usei Uma quantidade legal dela Essa aqui eu mostrei No vídeo, né Ultra Violet Essa aqui não precisa mostrar Porque dá pra ver A Óleo Relax Também é uma das que eu mais usei Uma nutrição Realmente esplêndida Meu Deus Eu amo essa nutrição Aqui o shampoozinho Eu mostrei E a Kerastase Essa aqui é a versão Se eu não me engano Ela é a versão nova É a da nova fórmula Tá? Por isso que ela tá mais cheinha A outra tá um pouco mais usada Então é isso, gente Obrigada por assistir Aqui a parte 2 desse vídeo Me conta aí Qual a tua favorita E qual que tu não gosta Da Kerastase Deixa aí no comentário Que eu vou adorar saber E se você tá chegando aqui Agora no meu canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito Do meu conteúdo Mais uma vez Muito obrigada por assistir Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau